Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim, escola Queda Livre, Goituba, Sampa, Planeta Terra, sempre mais um maluco querendo te jogar do avião, tá aqui, Danilo, e aí amigão, me conta, como é que foi essa ideia de te jogar do avião, cara? Ah, cara, é que o retardado aqui me chamou, foi, a culpa é dele, aí sim vai soltar com o Ninja, nosso estagiário estava estacionando o carro até ontem, mandou bem, aí sim, Danilo, irmão, será um prazer, amigão, vamos jogar lá de cima, vamos fazer um treinamento aqui, nosso simulador da rádio. Música Música Abre o rango, boa! Música Música E aí, a garoto, mandou super bem, meu irmão, demais, parabéns, volta de sempre, cara, queda livre de volta aberta, tá aí o amigão, olha, aí sobreviveu, boa, chegamos, vivo, aí sim, parabéns, garoto, Nunca tinha feito isso, a primeira vez, foi excepcional, bom dia pra todo mundo de outro, aí sim, garoto.